Olá, boa noite. Boa noite. Socorro aos atingidos pelas cheias. Prefeitura de Porto Alegre anuncia a liberação de 11 milhões de reais para ações de emergência. Em Cachoeirinha, rede de assistência social ajuda desalojados que estão sem água potável. Organização civil percorre casas e ruas da capital para conscientizar sobre a importância de detectar precocemente o vírus da AIDS. Na última reportagem da série sobre o estádio olímpico, os títulos gremistas da década de 90. E o trabalho desenvolvido na região norte do estado em busca de tesouros arqueológicos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Quase 1.300 gaúchos continuam fora de casa por causa da chuva. Hoje, Pelotas, no sul do estado, foi incluída entre os municípios atingidos pelas cheias. Agora, são 66 cidades prejudicadas. Conforme a Defesa Civil, 54 mil pessoas já foram atingidas em todo o estado. Em Porto Alegre, a prefeitura anunciou a liberação de 11 milhões e meio de reais para obras de emergência. Na Ilha da Pintada, muitas casas ainda estão embaixo d'água. Sem ter para onde ir, famílias inteiras, como a de Dona Maria, procuram o abrigo da prefeitura. A água subiu. Aí, depois, a água foi abaixando devagarinho. Aí nós fomos felizes, né? Aí, quando vimos, veio a água de novo, assim, de veredo, tapando a casa da gente, entrando dentro da casa da gente. A casa invadiu a casa. Ela é uma das 190 pessoas que estão em abrigos como este, que funciona em uma escola estadual. A cheia no Guaíba, que durante a semana chegou a 2 metros e 51 centímetros acima do nível normal, já é considerada a segunda maior da história. Em 82, não tinha nenhum colégio para se abrigar, que a água tapou tudo, né? Aí levou... eu era solteira ainda, não tinha compromisso nenhum. Aí levaram nós lá para aprontar os alvos, né? Porque o colégio não dá para ficar, que estava tapado de água. Essa aí foi a... eu acho que, para mim, foi a pior enxete que teve. Nesta sexta-feira, o prefeito José Fortunati visitou o abrigo e anunciou a liberação de 11 milhões e meio de reais para obras emergenciais nas regiões afetadas pela chuva. Estão previstas a manutenção de casas de bomba e obras de contenção que visam evitar alagamentos como este no cruzamento da avenida Farrapos com Sertori e a drenagem e reconstrução de taludes como do arroio de Lúvio, que por causa da força da água, desmoronou na semana passada. Com toda a chuva que caiu em Porto Alegre, e foi a mesma quantidade de chuva das demais cidades da região metropolitana, Porto Alegre foi a cidade que menos sofreu. Por quê? Porque, nos últimos anos, nós investimos mais de 200 milhões de reais em obras de macrodrenagem. Como exemplo, Conduto Forçado Álvaro Chaves, Panamericana e outras tantas. Isso tem diminuído muito. E, nos próximos dias, nós devemos anunciar mais investimentos em macrodrenagem. O alagamento que bloqueia a Avenida Cis Brasil, no sentido Porto Alegre e Cachoeirinha, completou hoje cinco dias. A avenida foi invadida pelas águas do rio Gravataí na segunda-feira. As casas que ficam às margens da via também continuam embaixo d'água. Na pressa para abandonar o local, os donos desse imóvel não conseguiram salvar as ovelhas, que ficaram ilhadas. A previsão da Defesa Civil de Porto Alegre é de que a avenida seja totalmente liberada ao trânsito no sábado. Até lá, os motoristas que circulam pela região podem evitar o bloqueio, desviando pela Freeway, pela RS 118 ou pela Rua Santos Ferreira, em Canoas. Lembrando que a mesma pista, no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre, continua funcionando normalmente. A região leste terá um fim de semana de tempo parcialmente nublado. Em Porto Alegre, o domingo vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. A mínima será de 11 graus. O mesmo acontece em Guaíba, que vai alterar períodos de sol e nuvens. A máxima chega aos 20 graus. No litoral norte, fim de semana de tempo instável, com possibilidade de chuva no sábado. No domingo, o dia vai ser de sol, com muitas nuvens em Tramandaí. A máxima fica em 18 graus. O rio Jacuí inundou vários bairros em Eldorado do Sul, onde 3 mil pessoas foram atingidas. O município permanece em estado de alerta. A previsão é de que as águas comecem a baixar amanhã. Eldorado do Sul sofre com a chamada enchente tardia. Aqui, as águas do rio Jacuí começam a subir quando param as chuvas na nascente e sopra o vento sul. A Defesa Civil está em estado de alerta desde a última quarta-feira. A gente passou uma noite antes, 24 horas antes do encher, avisando que era o risco iminente que ia ter o alagamento. Então a gente conseguiu avisar todos. E a gente descobriu, nós descobrimos que um nível que ia subir, ia ser um pouco maior. E aí resolvemos distribuir tijolos para as pessoas levantarem os móveis em casa. Cerca de 3 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A maioria vai para casas de amigos e parentes. No ginásio municipal estão abrigadas 85 pessoas, sendo 34 crianças. A maioria dos abrigados são moradores da Vila da Paz. No local, a água chegou ao nível mais alto, 1,27 metros acima do nível do rio Jacuí. O bairro Cidade Verde é o mais atingido pela enchente aqui em Eldorado do Sul. Ontem a água chegou a 93 centímetros. 40% das moradias estão alagadas. Essa é a roupa aí que está usando, então, nesses dias? É, essa é a roupa aí. Está feia a situação. É também no bairro Cidade Verde que a Defesa Civil e Prefeitura montaram um QG. A cidade precisa de obras para evitar as enchentes. E esse ano nós assinamos o convênio com a Metroplan. Um recurso de 5 milhões que veio para a Metroplan para que pudesse fazer esses projetos de contenção de enchentes. Tem uma empresa de engenharia contratada, está fazendo todo o estudo. O recurso liberado contempla apenas a parte de projetos para Eldorado do Sul, Alvorada e Gravataí. Para a execução das obras, o prefeito estima que sejam necessários cerca de 100 milhões de reais. O orçamento total do município é de 86 milhões de reais. A intenção é buscar os recursos junto ao governo federal. E os beneficiários do programa Bolsa Família nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Esteio, Gravataí e Rolante já podem sacar os recursos de julho. A antecipação do calendário também vai ser aplicada em agosto para ajudar a população atingida pelas chuvas. Em Cachoeirinha, o principal acesso à cidade continua, em parte, bloqueado em função das cheias do Rio Gravataí. O nível da água baixou um pouco, mas muitas casas ainda permanecem inundadas. Há 400 desabrigados, mas o auxiliar de motorista, Luiz Cláudio Santos, não arredou o pé da casa dele. Tem alguns animais, tem cavalo, tem cabrito, tem porco. Aí como é que eu vou estar entrando toda hora e eu não posso ir lá para o abrigo e estar saindo toda hora, porque lá tem horário. O pedreiro Antônio da Fonseca também permaneceu. A casa dele é de dois pisos e foi construída às margens do Rio Gravataí, onde a correnteza é forte. Com a cheia, se desloca de barco para buscar mantimentos e água potável. Agora eu estou com quatro litros d'água, que eu comprei ontem, cinco litros d'água, mas eu paguei sete pilas. Eu ia comprar 20 litros, não, eu vou comprar só cinco, não deu, né? Na central de doações, sobram agasalhos e alimentos, mas falta água potável para abastecer parte da cidade que está com o fornecimento comprometido. Uma obra emergencial está sendo feita na estação de bombeamento de água na divisa de Cachoeirinha com Gravataí. A previsão da Corsã é de que o abastecimento seja normalizado amanhã. E amanhã também deve começar a se normalizar o abastecimento em Gravataí, Alvorada e Viamão. Nessas duas últimas cidades, Alvorada e Viamão, a água deve voltar às torneiras no período da noite. Mas a Corsã alerta. Se houver danos nos motores da estação de bombeamento, o serviço pode demorar algumas horas a mais para voltar ao normal. Começou hoje a distribuição dos kits humanitários enviados pelo governo federal aos 26 municípios gaúchos em situação de emergência devido às enchentes. Durante o dia, o coordenador do Gabinete de Emergência do Estado sobrevoou a região central e a fronteira oeste do Rio Grande do Sul para avaliar os estragos provocados pelas chuvas. Em um helicóptero da Força Aérea, o vice-governador José Paulo Cairoli acompanhou o secretário nacional da Defesa Civil, general Adriano Pereira, no reconhecimento da área. Eles sobrevoaram os campos no entorno de Santa Maria, onde o rio Vacacaí já começou a baixar depois de invadir casas na localidade de Passo do Verde. Em Uruguaiana, o rio Uruguai está 9,44 metros acima do normal. A água se aproxima até do nível da Ponte Internacional, na fronteira do município uruguaio de Passo de los Libres. O fim de semana será de tempo firme no oeste do estado. O sábado começa com nevoeiro e o domingo vai ser de sol e poucas nuvens em Uruguaiana. A máxima atinge os 21 graus. Em São Borja, o domingo vai ser ensolarado e com poucas nuvens. A mínima fica em 10 e a máxima em 23 graus. Fim de semana de sol com poucas nuvens também em Alegrete. No domingo, as marcas vão dos 10 aos 20 graus. E assista ainda nesta edição, na série especial sobre o Estádio Olímpico, as conquistas do Grêmio na década de 90. E logo após o intervalo, o trabalho de uma organização civil na conscientização sobre o diagnóstico precoce da AIDS. A gente volta já. No norte do estado, o fim de semana começa com instabilidade. Na serra, chove no sábado. No domingo, o tempo abre em Caxias do Sul. Mínima de 9 graus. No planalto, não deve chover. O domingo começa com nevoeiro em Passo Fundo. Máxima de 20 graus. No noroeste, fim de semana de tempo firme. Sol e poucas nuvens em Cruz Alta. Mínima de 10 graus. Porto Alegre é a cidade com maior incidência de AIDS no Brasil. São mais de 90 casos para cada 100 mil habitantes. Números que preocupam tanto gestores de saúde quanto entidades sem fins lucrativos. A capital conta com 15 ONGs que trabalham na prevenção da doença. Uma delas é a Casa Fonte Colombo, que fez hoje mais uma edição, mais uma ação para conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce do vírus. Batendo de porta em porta e conversando com as pessoas na rua, agentes de saúde e voluntários da ONG Casa Fonte Colombo e da Pastoral da AIDS alertam para a importância da prevenção contra o HIV. Também incentivam a realização do teste rápido para detectar o vírus, exame que pode ser feito em postos de saúde. O resultado sai em meia hora. A pessoa sabendo que está com a doença, ela pode se cuidar melhor. Ela pode procurar o posto de saúde, pode fazer o tratamento. Tendo o diagnóstico precoce, como a gente chama, ela já pode ter uma proteção a mais, que pode ser interpretado assim de forma que ela esteja se cuidando. Desde 2011, um grupo de voluntários visita todo mês comunidades carentes de Porto Alegre. Nesta sexta-feira, a ação foi na Vila Maria da Conceição, na zona leste da capital. Você sabia da existência de um teste rápido para detectar AIDS? Não. Qualquer posto que tu vai, eles fazem. Não vai quem não quer, pega quem quer. Quanto mais rápido a gente tratar a doença, melhor vão ser os resultados depois. Porto Alegre registra em média 1.300 novos casos de AIDS por ano. Quem é soropositivo conta com o apoio de instituições como a ONG Casa Fonte Colombo, que oferece serviços de assistência psicológica. A partir do momento que você descobre, você acha que o mundo seu caiu. E não é bem assim. Aí eles trabalham o psicológico, trabalham a autoestima. Entra em depressão. A depressão mata. AIDS não mata. Esse negócio de ficar abaixando a cabeça e dizer que nós somos coitadinhos, ninguém é coitadinho. Nós temos que levantar nossa cabeça, não podemos namorar, não podemos casar e podemos frequentar tudo que é lugar e se cuidar cada vez mais usando preservativo. Você com certeza já ouviu falar na gordura trans, não é? Mas talvez não saiba o quanto ela faz mal para a nossa saúde. No mês passado, os Estados Unidos tomaram uma decisão radical. Deram um prazo de três anos para o mercado se adaptar à proibição deste tipo de produto no país. Quem explica o que é esta vilã escondida em nossos alimentos e por que a gordura trans faz tão mal é a TV Cachoeira. Vamos pensar assim, se é utilizada em muitos produtos serve para algo importante. Além de ser barata, com a gordura trans é possível melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar o tempo de conservação de alguns produtos e até mudar o sabor. Ela é uma gordura desenvolvida em laboratório. Então ela é um produto químico, ela é uma gordura transformada, ela é hidrogenada, ela recebe moléculas de hidrogênio, o que faz com que ela fique com aquela característica mais pastosa e cremosa. Então ela no nosso corpo não é reconhecida como um produto biológico. Ela acaba se acumulando e gerando uma série de problemas na saúde do indivíduo. Quem nunca se perguntou por que as batatinhas fritas feitas em casa não ficam como as dos restaurantes? Pois bem, o segredinho é a trans. A gordura também está na margarina, lasanhas e pizza congeladas, salgadinhos, pipoca de micro-ondas, doce de padaria e tantas outras delícias. O consumidor precisa estar atento que uma coisa são as informações comerciais, aquilo que a indústria quer passar, como por exemplo aqui, 0% de gordura trans. Outra coisa são as informações importantes para nós que consumimos. O que vale de verdade nesse caso é a lista de ingredientes que está aqui atrás, pequenininho na embalagem. Porque a legislação diz que se for uma quantidade inferior a 0,2 gramas por porção, não precisa estar registrado no rótulo. Alguns consomem o macarrão instantâneo pela praticidade de preparo, outros pela agilidade. Afinal de contas, são apenas 3 minutos. Eu vim até o emprego da Rosana Moraes, que ela me contou que chega a consumir 10 pacotinhos em apenas uma semana. É verdade, porque eu gosto e pelo pouco tempo também do intervalo que a gente tem ao meio dia, rapidinho e está pronto. Os grandes prejuízos do consumo da gordura trans estão relacionados com o nosso sistema circulatório. Então, aumento do mau colesterol, do LDL, uma redução do bom colesterol, que é o HDL, aumento da incidência ou das possibilidades de infartos ou acidentes vasculares cerebrais, além do aumento da obesidade. A saída seria retornar para uma alimentação cada vez mais próxima do que a gente chama da alimentação da vovó. Tentar introduzir cada vez mais alimentos na sua forma original, natural e saudável. O fim de semana vai ser de sol entre nuvens no sul do estado. Em Bagel, o domingo deve ser de nevoeiros ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. As temperaturas vão dos 10 aos 19 graus. Em Pelotas, o sol se alterna com períodos de céu nublado. A mínima fica em 13 graus no domingo. No litoral sul, muitas nuvens. Em Rio Grande, no domingo, mínima de 13 e máxima de 18 graus. E veja depois do intervalo. Na última reportagem da série sobre o estádio olímpico, as conquistas do Grêmio na década de 90. A gente volta já. A chuva deixa o centro do estado e dá lugar ao sol no fim de semana. Em Santa Cruz, sol entre nuvens. No domingo, as temperaturas variam entre 11 e 20 graus. Em Santa Maria, o domingo começa com nevoeiro. As nuvens aumentam à tarde, mínima de 10 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com períodos de céu nublado. No domingo, a máxima será de 20 graus. E ao contrário do que nós informamos agora há pouco, o município de Passo de los Libres fica na fronteira com a Argentina e não com o Uruguai. Uma década depois de o Grêmio ganhar o título mundial, o Olímpico foi palco de uma série de novas conquistas tricolores. Títulos conquistados por uma nova geração de craques que se tornaram ídolos eternos do clube. Os bicampeonatos da Libertadores e do Brasileirão são lembrados por algumas das estrelas da década de 90. Assista à última reportagem da série sobre o estádio olímpico. Em 1995, coincidentemente, o ano do bicampeonato da América, os clubes disputavam paralelamente a Copa do Brasil e o Grêmio era campeão de 94 e estava bicampeão, estava lutando pelo tricampeonato. Perdemos o jogo no último minuto com o gol do Marcelinho. Perdemos o jogo e o título. Quando jogaram os corintianos lá, naquela alegria, comemorando o título na casa do adversário, alguém começou a cantar o hino do Grêmio. O estádio inteiro cantou o hino do Grêmio. Foi uma coisa assim inexplicável. Eu, inclusive, cantei também junto. Cantei com lágrimas nos olhos. Foi uma derrota, mas aquilo, para nós, virou até libertadores, porque nós perdemos o jogo e o torcedor, quase 55 mil pessoas, gritando e aplaudindo a gente, cantando o hino. Sem dúvida, o jogo emblemático, o 5x0 contra o Palmeiras, no Olímpico, e depois a gente perdeu de 5x1 no Parque Antártico. Aquele jogo, eu lembro do estádio cheio, muito barulho, fumaça no campo. Eu ando no Rio, ando em São Paulo, na Bahia, onde for. As pessoas que me conhecem, e são palmeirenses principalmente, aquele 5x0 que me mataste, só fiz o meu trabalho. Jardel para o Grêmio, no cruzamento que vem da esquerda, o matador. Vai cruzar, cruzou para o Jardel, vai marcar o gol de cabeça, é gol! Gol! Grêmio, bicampeão da América! Eu lembro da final, nossa com o Nacional, que até eu digo que, pô, a gente não entrou em campo. A adrenalina era tão forte. A força da torcida, a vibração que passava na hora que a gente entrou em campo, do torcedor para dentro de campo, a gente não entrou, a gente flutuou antes para o campo. Então, foi uma comemoração boa, mas começou lá na Colômbia já, né? Quando chegamos no aeroporto e terminou aqui no Olímpico. O avião sobrevoando a cidade, dando uma passadinha para o próximo, onde estava o Olímpico. E a gente já percebeu a movimentação ali, sei lá, 20 mil pessoas em torno e muita gente em volta ali. E quando acabou o jogo em São Paulo, nós jogamos, acho, 70 minutos com 65, 70 minutos com um jogador a menos. E o jogo acabou 2 a 0, para a portuguesa. Acabou o jogo todos nós com um semblante tranquilo de que a gente era campeão brasileiro. Quando a bola foi para o Paulo Nunes, eu olhei para o Bandeira já. Quando eu olhei para o Bandeira, o Bandeira não levantou, eu voltei os olhos para o jogo. E na hora que eu voltei os olhos para o jogo, o Paulo Nunes já estava chutando. A minha memória, que nunca vai sair da minha cabeça, é... Quando nós somos campeões brasileiros, eu falei para o Filipão colocar o Ailton. O Ailton entrou e fez o gol do título. No Olímpico, os gremistas ainda comemoraram mais quatro títulos. São muitas lembranças, que seguem sendo o assunto do TVR Repórter. No segundo programa sobre o Estádio Olímpico, jogadores importantes na história do Grêmio falam sobre o que sentem com o fim do Monumental. O TVR Repórter vai ao ar no domingo, às 10 da noite. Você vai ver como está hoje o templo sagrado dos gremistas. Muitos jogadores moraram na concentração. É de fato a nossa casa. Você tem o prazer de vir para cá. Era uma segunda casa que nós tínhamos. E também a mística que envolve a antiga casa tricolor. Sempre que entro aí dentro, que eu vou no vestiário, que a gente jogava aí, nosso veterano, eu sentia aquela energia forte, parece que tem alguém me olhando nos cantinhos. As lembranças e tristezas do adeus ao estádio. A minha vida toda teve aí dentro. Eu lamento o dia que só ia acabar. Isso aí não. Esse templo. Todos os dias a arqueologia realiza descobertas que nos ajudam a recontar a história. Mas esses achados não acontecem por acaso. A UPF TV nos apresenta um trabalho desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, que é uma verdadeira caça ao tesouro. Vamos ver. A arqueologia normalmente é relacionada com o descobrimento de vestígios históricos. Mas o que muita gente não sabe é que ela faz parte do nosso dia a dia. Quando se constrói um prédio, por exemplo, é preciso fazer um estudo do solo para ver se naquela área não tem nada de interesse arqueológico. E nessas áreas podem ser encontrados objetos como pedaços de flechas, lanças, facas ou outros artefatos usados pelos nossos antepassados. O Fabrício veio fazer um estudo de solo na UPF. Percorrer toda a área, selecionar locais para fazer uma amostragem nos locais com maior interesse arqueológico e fazer o que ela está fazendo aqui. Então, a escavação, retirar, por exemplo, aqui tem um floreamento rochoso, tem muitas lascas. A gente tem que ver se essas lascas têm alguma relação com o sítio arqueológico ou são lascas que foram produzidas pelo arado em função da lavoura que aqui existia. E o serviço do Fabrício é oferecido pela Universidade. Dessa vez, ele não encontrou nada, mas quando encontra, tudo vem parar aqui. Esse é o Laboratório de Cultura, Material e Arqueologia da UPF. Ele foi criado em 2014, mas já tem um acervo de mais de 200 peças. Algumas chegam a ter quase 2 mil anos. Nós temos um acervo material lítico, que são as pontas de flecha, os raspadores, produzidos de pedra. Também temos o acervo composto por material cerâmico, que são os fragmentos de telha, fragmento da própria cerâmica indígena. E também temos ossos. Todo esse acervo, quando ele chega aqui, todas as peças, esses artefatos, eles são submetidos a um processo bastante específico. É feita a higienização do material, os registros, a historicidade que cada um tem, de onde vem. Então, todo esse processo se transforma, uma pedra, um osso, todo esse material em conhecimento. E para quem quiser conhecer esse trabalho mais de perto, o laboratório é aberto ao público para visitas. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Boa noite e bom fim de semana! Boa noite e bom fim de semana!